Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou a Mariana e temos aqui o Sr. Lu e hoje trago-vos um vídeo de quantos xuxis nós vamos conseguir comer, ou seja, nós vamos agora para o Oriente hoje é o nosso dia, dois anos, e nós vamos ao xuxi, foi uma prenda, deu para mim, porque eu não aprecio muito xuxi por isso vamos ver quantos xuxis é que eu vou conseguir comer xuxis, isto dizer assim é estranho por isso sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, não se esqueçam de deixar um likezinho subscrever o canal, seguir-me nas minhas redes sociais e bora lá para o vídeo e e aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.